Olha só, o questionamento sobre as guardas já foi feito, todo mundo está analisando a mudança do perfil da violência aqui na Baixada Fluminense, não somente no Norte do Iguaçu. O Vigésio consegue fazer uma análise maior, porque trabalha com três municípios e vê que a questão do aumento do controle territorial está influenciando, pelo menos na nossa leitura, que a gente observa de dados que são divulgados pelo governo do Estado, influenciando o chamado crime comum, ou de menor adeo ofensivo, que são questões dos furtos, do roubo. E aí a importância da guarda municipal, que foi enfatizada várias vezes aqui, a gente não vai cobrar novamente, entendendo a situação também, por íntimo e econômico que tem no Estado, o município. O que a gente ia propor aqui, Marcelo, ver se é possível fazer uma sopa de pedra, a gente tentar fazer um encontro nos próximos meses, porque o segundo semestre, devido ao processo eleitoral, vai ser praticamente impossível. Até porque esse processo não é demais, a gente tem que ver detrás de como é que está, se foi, se não foi, o equipamento está chegando, por exemplo, das tensas, ou a cita de monitoramento, uma discussão sobre a segurança pública municipal um pouco mais ampliada, não só que no conselho, se fosse talvez na Câmara ou em outro local, para a gente discutir o papel das guardas, como convidar a... é uma federação nacional de guardas que tem, ou uma associação? Tem uma federação? Federação, não é? É, uma operação. Federação. Convidar os colegas da federação que têm experiências, às vezes idosas, de outros locais do país, com cidades, com população, ou com um perfil parecido no norte do sul, para que mesmo que não saia a guarda para agora, a gente consiga moldar um modelo que seja não somente aquela, a guarda do patrimônio, ou uma cópia mal tirada da polícia militar, uma cópia que tenta reproduzir a ação da polícia militar. que ele tenha um outro papel de prevenção da violência, a polícia militar também tem esse papel, mas a guarda municipal não está mais próxima, tem que ter esse viés de colaborar com as polícias estaduais para diminuir os conflitos interpessoais, para o ordenamento público, que vários conflitos interpessoais são provocados por isso. Então a proposta é essa, que o conselho aqui propõe um encontro amplo, com uma pauta bastante objetiva e pegar a experiência para a gente tentar avançar nesse sentido. não simplesmente cobrar, mas fazer uma coisa e discutir, tirar um modelo, e para isso, ou para os próximos governos que sejam, a gente tentar implementar essa cidade, que faz muita falta.